Olá pessoal, hoje eu vou bater um papo com o Clodoaldo Braga Batista, ele que está aprovado em 14º lugar pelo concurso do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco para a carreira de praça. Clodoaldo, eu quero agradecer a sua disponibilidade, dar essa entrevista, falar um pouquinho sobre a sua jornada até essa aprovação. Parabéns pelas conquistas, porque eu sei que não é só essa. E para a gente já começar, eu queria que você se apresentasse para as pessoas que estão nos assistindo, falando em diante de vocês, vão se importar a sua idade, qual a sua formação. Boa noite, meu nome é Clodoaldo, eu sou de Paulista, Pernambuco, tenho 29 anos, tenho curso técnico em Química e me formei em Tecnólogo em Saber Segurança também. E quando que foi que você deu esse pontapé no mundo dos concursos? Sempre foi focado na área de segurança pública? Eu era meio que perdido na área de concursos, na verdade eu fazia vários concursos, não estudava a forma correta, um bravo corte, né? Um bravo corte, mas só que não assinei aquela nota suficiente para classificação. No concurso da PM de 2018, eu faltei um ponto para realmente passar para as próximas fases. Aí eu, detalhe para a fita, não toquei, que realmente, para passar no concurso, eu precisaria me dedicar e começar a estudar. Então, foi nesse último concurso da PM de 2018 que eu ganhei essa chave e comecei a estudar. E foi a minha meta inicial a PMPE, o próximo concurso que seria 2023 para 2024. E desde então, quais foram as suas aprovações, além do concurso dos bombeiros? Então, além do concurso dos bombeiros, eu passei a PMPE e também para a Guarda Civil e o professor. Mas nesse eu fiz até o TAF, mas eu não prossegui para o examinário médio. Deve que me desistir nessa etapa. Mas o que pretende assumir é o do Corpo de Bombeiros? Exatamente. E o Estratégia Concurso, quando, como você conheceu, o que te chamou a atenção no material a ponto de você decidir estudar com o Estratégia? Então, o Estratégia Concurso, eu recebi uma indicação de um amigo meu, que quando eu comecei a me preparar, ele deu essa dica. O Estratégia Concurso, ele inclusive até passou no concurso de 2018 da PM, e eu vi um anúncio no site de vocês com o pré-edital, o curso da PMPE. Eu achei muito interessante e resolvi adquirir. E você comentou, até antes da gente começar aqui, que a sua preparação foi focada na PMPE, mas você aproveitou bastante o conteúdo e conseguiu ser aprovado também no concurso do Corpo de Bombeiros, não é isso? Exatamente. O meu foco inicialmente era a PMPE, até pelo número de vagas que eles fizeram maior, então resolvi focar realmente nisso. Mas aí, estudando com vocês, consegui também a aprovação do Bombeiro, o Tabela. Qual que foi a sensação na hora que você viu o seu nome na lista dos aprovados, dos dois, agora podendo escolher qual assumir? Exatamente. Foi bem satisfatório, foi um dever cumprido, uma sensação de dever cumprido, que valeu a pena realmente todo o esforço. Foi a preparação que eu comecei em 2022. Então, em março de 2022, por aí, foi até a data da prova, né? E, tendo durante esse tempo, você precisou conciliar com o trabalho, com outros projetos pessoais, tendo assim, quantas horas por dia você tinha para estudar? O famoso horas líquidas, né? Que você conseguia, de fato, sentar e se dedicar aos estudos para concurso público. Então, eu tinha bastante tempo livre, mas eu consegui estudar muitas horas seguidas. Minha média de horas líquidas era entre duas a quatro horas. Era geralmente essa faixa. E mudou alguma coisa no pós-edital, nas semanas que antecederam a prova? Muito. Como mudou também a base do edital do concurso, as matérias mudaram bastante. Então, no pós-edital, foi intensivão, né? Fazer várias reuniões que eu tinha que fazer com os amigos, né? Grupo na mídia. Então, a gente começou a dar uma carga maior para bater esse pós-edital. E, inicialmente, como que era o seu cronograma, né? Quantas matérias por dia? Depois que você colocou essa carga maior, passou a ser quantas matérias por dia serem estudadas? Se eu não me engano, no pós-edital, a gente estava com cinco matérias. Eu acho que encaixava direitinho. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Cada matéria um dia, né? Aí, depois, eu fiz uma organização. E eu foquei nas áreas que... Nas matérias que eu não tinha fechado, assim, pra gente, né? Aí, foi mais pra complementar o que faltava. E fazer questões? Pra você, qual que é a importância de fazer questões? Tem ideia de quantas questões você resolveu durante o seu período de preparação? Então, eu... É porque cada um tem um estilo, né? Um método. O que deu certo pra mim eram poucas questões. Então, eu lia muito o PDF, né? Massificava bastante o conteúdo na minha mente. Fazia meu próprio material de revisão. E fazia 20 questões, em média, assim. Acho que eu estudava 10, 20 questões. E era o suficiente pra mim. Conseguia ter uma eficiência boa de acertes. Então, os PDFs foram a sua base. Mas chegou a recorrer às videoaulas também? Sim, sim. Inicialmente, eu sempre foquei em PDF, né? E alguns pontos específicos, né? Alguns momentos pontuais até pra tirar dúvida. Eu recorri aos vídeos, né? Eu adiantava ali o vídeo pra ir na parte que eu queria. Mas a base principal foi no PDF, né? Pelo que você comentou, você fez o material personalizado, então. Através de marcações, resumos. O que continha nesse material? Então, inicialmente, eu fui adaptando, né? Então, eu fazia anotações em cadernos. Mas aí, depois eu passei pra um fichário. Fazer mapa mental. Aí, por último, eu finalizei com um programa computador, notebook, chamado Alta. Eu mesmo digitava, fazia tags em cascatas, também canvas, pra revisar o material. Escrevi, digitaram as minhas palavras, o que eu tinha lido, né? Estudado. E chegou a fazer simulados também, durante a sua preparação? Sim, fazia muitos simulados. Também no pré-edital. Era quase simuladinho, que chamam semana. No pré-edital também, adquirir pacote de simulados. Estratégia também, até fez um simulado liberado, né? Os alunos fizeram simulados de estratégias também. Então, simulados sempre foram feitos. Acho importante testar isso. Qual que foi a sua banca pra você? Qual que é a importância de conhecer o famoso perfil da banca? Então, isso é muito importante. Eu sempre tento buscar padrão, né? Assim, de... O que a banca quer cobrar nas questões. E eu vi uma tendência atualmente, que é uma forma distante de cobrar as questões, né? Que é, geralmente, ele quer saber o... Que você conhece, não aquelas decorebas, né? Que... Acho que ele tá mudando muito disso atualmente, né? Que aqueles bizus... É... É de... Nemônico. Assim, importante sim. Mas só que a banca tá indo mais além disso, atualmente. Qual que foi a distância de tempo, né? De uma prova pra outra, da PM, dos bombeiros? E o que caiu de conteúdo diferente? Então, no bombeiro, teve disciplinas de biologia e física diferentes. Não entrou extravagantes, né? Que seria materiais penais, né? Penais especiais. E, basicamente, foi isso a diferença. Pelo que eu me lembro. E qual prova que aconteceu primeiro? Qual que foi a distância de tempo entre elas? A prova que eu fiz primeiro foi a do bombeiro. A distância foi de uma semana. Então, foi bem próximo. O conteúdo ali em comum tava bem fresco. Ah, lembrei também. A matemática, né? A matemática do bombeiro foi um pouco diferente da PM, né? Que a PM focou muito em raciocínio lógico, que é o que foi cobrado na edital. E o bombeiro foi a matemática mais abstrata, né? Que é a matemática, realmente, que cobra ensino médio. E que é uma carga maior, além de ter, se não me engano, raciocínio lógico. Isso, matemática e raciocínio lógico de forma separada no bombeiro. Teve discursiva nas provas? Teve. As duas provas teve discursiva. Como foi a sua preparação pra essa parte tão importante do certame? Fez diferença na sua classificação? A nota da discursiva? Com certeza. A minha preparação pra discursiva... Peguei uma aula, inclusive, do Estratégia, né? Em vídeo. E fiz um... O que o pessoal chama de modelo, né? De redação. Mas esse modelo foi o meu próprio modelo. Eu creio. Assim. O que eu poderia montar de modelo. E adaptei. Consegui fazer essa adaptação na prova. E testei muito ele em vários assuntos, né? E consegui adaptar. Não é só decorar o modelo. Assim. A minha preparação foi pra redação. Não acredito que isso funcione pra todo mundo. Mas, às vezes, você tem que ter um repertório, né? De conectivos e saber, dependendo do tema, você tem que ter um jogo de cintura, né? Pra também não aplicar um modelo sem sentido, né? Falando com nada ali. Você tem que saber realmente adaptar. E a nota da discursiva fez diferença na sua classificação em relação ao objetivo? Ou seja, pra cima ou pra baixo? A nota da discursiva, inclusive, me botou lá pra cima. Porque das duas provas da discursiva, de 40 pontos, eu tirei 38. Tanto na PM quanto no bombeiro. Então, na objetiva, minha classificação foi uma. E depois da discursiva, subiu muito. Na dos bombeiros, a gente comentou aqui que é 13º lugar. Qual que foi a sua classificação na PM? Na verdade, do bombeiro, eu fico em 14º. E na P1, em 26º. E você acha que o fato de você ter focado em uma, você chegou a fazer de forma mais descomprometida, mais tranquila dos bombeiros? Ou essa questão mais psicológica, do peso, né? Do que era realmente seu foco, não fez muita diferença? Acho que fez muita diferença. Porque, primeiro, eu fui... É como se fosse um teste, né? Eu não tinha estudado as matérias específicas com muita profundidade. E, realmente, eu fiquei bem tranquilo. Eu não senti nenhum tipo de pressão, nervosismo, ni de estresse. Então, pra mim, foi até uma surpresa. Depois que eu fui ver, conferir o gabarito, eu tenho encerrado muitas questões. Então, a tranquilidade, na hora que eu me lembro, é uma crítica de muita diferença. Também, influenciou, né? E, Claudão, o que foi sobre a sua motivação? Quando você estava estudando ali, nos momentos que pensava em desistir. Se é que você pensou em desistir, chegou algum dia a chutar o balde. Mesmo que foi lá e depois buscou o balde. O que te motivava todos os dias? Porque a gente sabe que a vida de concurseiro não é fácil, né? Estudar pra concurso não é fácil. Mas precisa ter a disciplina, é claro. Mas um olhar pra frente também. Algo que te motive a seguir todos os dias estudando. O que era a sua motivação? A minha motivação foi a saída do emprego, né? Que eu fui demitido em setembro de 2022. Aí, depois daquele momento, eu parei pra pensar e falei eu não quero mais votar pra iniciativa privada. Foi uma decisão que eu tive, né? Aí eu falei, eu tenho duas saídas. Estudo pra concurso, eu vou empreender. Aí eu optei em estudar pra concurso. Aí isso aí me manteve no foco, né? Que realmente é o que eu tinha que fazer. Pra sair, fiquei nesse foco ali. E pensando na sua preparação como um todo, você consegue apontar erros? Erros que você corrigiu há tempo? Erros que você enxerga agora como aprovado? E o que você classifica, acredita, que foram os seus principais acertos que te levaram a essas aprovações? Realmente, eu tive erros no começo da preparação, que era em relação ao sono, né? Não tinha uma rotina muito definida em relação a isso. Isso me atrapalha, porque eu acho que o pilar é um tripé, né? Que chama o tripé da saúde. Sono, né? E o estudo. Aí eu pegava o múcleo na parte do sono. Chega do lado, né? A questão da... Dormia muito tarde. Aí eu tentei regular e... Enfim, eu consegui mais ou menos ter uma rotina mais adequada. E o acerto? Além de consertar o erro? Exatamente. O acerto seria a questão da retenção do assunto estudado, né? Eu recorri até alguns suplementos que eu creio que ajudaram, que seria o magnésio. Comecei a ter a alimentação mais saudável também. Então, acho que isso foi um acerto, né? Que eu tive também mexer nos filtros, né? Dos certos de questões, que antes eu fazia de forma muito amadora. E depois, com o tempo, a pessoa vai ficando mais craque em achar questões, em filtrar melhor. Então, acho que isso também me ajudou bastante. O Eduardo, vai aposentar as canetas ou vai seguir estudando? Então, eu continuarei estudando, né? Agora eu vou focar mais no curso de formação, né? Porque a matrícula vai ser agora final do mês. Mas o foco vai ser continuando a carreira, né? No caso oficial ou então a Polícia Federal ou algo do tipo assim. Então, que dê tudo certo no curso de formação e que em breve venham mais aprovações e mais entrevistas também. Então, mais uma vez, muito obrigada. Parabéns pela conquista. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite, pessoal que está nos assistindo. Se quiser conferir outras entrevistas e também ficar por dentro de tudo que está acontecendo no mundo dos concursos, é só acessar nosso site. Estratégiaconcursos.com.br Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.